Te Esperei Te Aproveitei Do Seu Gelo Pra Esquecer O Cheiro Teu Quando Você Se Mandou Me Prometeu Voltar Depois Que Arrumasse O Nosso Lar Um Bom Lugar Para Nós Dois Eu Fiquei A Te Esperar Mas Você Sequer Ligou Se Esqueceu Do Nosso Lar Do Nosso Sonho Nosso Amor Se Esqueceu Do Nosso Lar Do Nosso Sonho Nosso Amor Te Esperei O Ano Entendo Mas Você Não Apareceu É Saber O Que Perdeu Amor Que Era Teu E Meu Você É Odeio Do Seu Jeito Sabe O Que Aconteceu Me Aproveitei Do Seu Gelo Pra Esquecer O Cheiro Teu Quando Você Se Mandou Me Prometeu Voltar Depois Que Arrumasse O Que Arrumasse O Nosso Lar Um Bom Lugar Para Nós Dois Eu Fiquei A Te Esperar Mas Você Sequer Ligou Se Esqueceu Do Nosso Lar Do Nosso Sonho Nosso Amor Te Esperei Foi Um Erro Você Nunca Mereceu Agora Pra Você Bem Feito Porque Quem Não Quer Mais Sou Eu Te Esperei Foi Um Erro Você Nunca Mereceu Agora Pra Você Bem Feito Bem Feito Quem Não Quer Mais Sou Eu Agora Pra Você Bem Feito Quem Não Quer Mais Bem Feito Quem Não Quer Mais Quem Não Quer Mais Sou eu